Olha, gente, devolva o meu dinheiro e deixe meus pais em paz. Todos os pertences dos mortos são do grande destino. Ou você obedece às regras, ou a sua bundinha vai ver o que é bom pra tosse. Ela nem era minha mesmo. É minha! Eu sou um demônio. Medio demônio. Tromo, mete bronca na velha. Drame, leva a mula lá pra casa pro jantar. Que? Barbó! Que má sorte, hein, sem bracinho? Até mais, pobretons mal vestidos! Barbó, fim da linha pra você, moceguda. Meus ossos! Meu olho! Eu vou quebrar a tua cara! O quê? Trupe do destino vão todos embora. Estamos cansados de só tomar fora. Vocês todos estão ferrados. Ainda mais você, sem bracinho. Meu nome é Finn Murtens. E avisa pro destino que eu vou pegar minhas coisas. Experimenta só! Tá tudo bem, dona? Você tem que prometer, mas tem que prometer mesmo que vai levar a coroa pro buraco. Eu prometo. Quiser vencer, vai ter que bater. Bruce, o que é isso? É uma arma para o seu braço. Vai deixar os inimigos no bagaço. Parece natural. Como o xixi no mato. Mais ou menos. Melhor não ir de elevador, rapaz. Senão a trupe vai te ver indo atrás. Não. Eu quero que eles vejam. Vou subir ali e mostrar minha cara. Olá? Barbá? Eu tô indo. Barbá! Eu quero as minhas coisas, seu idiota. Você quer a coroa do destinão, hã? Quero. E o Barbá? Segura aí, então. O quê? Essa é o último pertence. A última coisa que vai ser sua. Como assim? Olha ali embaixo, bobão. A cidade está pegando fogo. Eu botei fogo. Vai dar um jeito nesse lixão. Olha lá o bebê chorão. É o que acontece quando mexem com o destinão. Vocês se ferram. Sua família se ferra. Idiota! Vai se lascar. Ô, Bruce. Todas as minhas coisas queimaram. E agora pra sua casa eles foram. Barbá, vamos. Vá lá, Finn. Dê um fim. Finn, devolve. Já vou. Mas eu tenho que acabar com os destinos antes. Vem, Jake. Muito bem. Destino! 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 Como é que foi que eu cheguei aqui, filhão? Mãe, pai! Você disse que isso é mágico? Sim. E poderosa. E perigosa. Mas você ficou maluca na caverna. Não importa. Você tem que acreditar em mim, tá? É sério, idiota. Eu sou o destinal. Eu acredito. Acredita? Espera. Não! Cabeção! Não! Não!